Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na data de hoje, dia 22 de setembro de 2024, pelo menos na data que eu estou fazendo esse vídeo, o Twitter não voltou e não tem prazo de volta. Muita gente está relatando aqui no Threads, muita gente mesmo. Vindo aqui no DownsDetector, relato de usuários indicam potenciar esses problemas com o XTwitter. Deixa eu atualizar aqui para vocês verem. Estou atualizando e está assim, desse jeito. Os gráficos tudo em alta, picos bem elevados, às vezes ele sai do laranja, fica no vermelho e está desse jeito. Se eu vir na parte inicial aqui, note que ele está amarelo, vamos dizer assim. Se eu clicar, está bem em alta. O X, ele estava, esse site aqui, está hospedado dentro do site, vamos dizer assim. Só que o Alexandre de Moraes, o STF, solicitou que a plataforma bloqueasse, entre aspas, o Twitter, o antigo Twitter, no caso X. Atualmente, não tem relatório nenhum informando que tem queda dentro da plataforma, aqui, no caso. Mas, vindo no Twitter, se você atualizar aqui a página do DownsDetector, inclusive, vou estar deixando o link na descrição do vídeo, sobre o site. Se vocês quiserem visualizar como é que acessam, vocês estão na página inicial, ou vocês vêm aqui e cliquem no X, ou vocês pesquisam por aqui, por Twitter. E aí vocês vão visualizar o X, certo? Mas, vamos direto ao assunto. A situação em torno do retorno do X ao Brasil é bastante dinâmica e pode mudar rapidamente. A última informação que tenho é de meados de setembro de 2024, enquanto a plataforma voltou a funcionar parcialmente, mas ainda enfrentava algumas restrições. Primeiro, a suspensão e retorno parcial. Depois, uma exigência para o retorno completo. Negociação em andamento. Ainda está em negociação, porque não há uma data para o retorno. Todo mundo no Threads fala que é no domingo, foi no sábado, dia 21 de setembro, hoje vinha dia 2 de setembro, já colocaram para amanhã, dia 23 de setembro. Bem, não tem data em específico, pessoal. Tenha paciência, certo? A complexibilidade das negociações, porque ainda está em negociação, tá? Mudanças constantes. Você pode acompanhar isso usando sites com notícias, informando sobre o X. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso. redes sociais e comunicações oficiais do Twitter, mas como a gente não tem acesso ao Twitter, a gente pode ver pelo STF. Vou mostrar já como é que você faz isso. Importante, informações imprecisas e paciência. Precisa ter paciência nesse caso. Como é que você vai saber? Você vai colocar no Google sobre Twitter. Coloca assim, o Twitter volta quando a funcionar no Brasil. Faz uma pesquisa. Você vem aqui, ferramentas. Em qualquer data, você vai alterar para as últimas 24 horas. Alterou? Tem várias informações aqui. Vou mostrar aqui para vocês, tá? E aí você tem notícias falando sobre a volta do X, tá? Pelo menos, base para entender quando ele vai voltar. Isso é por noticiários. Redes sociais. Você pode utilizar o próprio threads. Você vem aqui, ó. Na pesquisa. Guia de pesquisa aqui, você vai digitar. O Twitter volta quando? Faz uma pesquisa. E coloca nas mais recentes. Geralmente, portais de notícias informam quando eles vão voltar. Toma cuidado com fake news, tá? Toma bastante cuidado com fake news. É um meio de você entender quando vai voltar, certo? Outra dica. Comunicados oficiais. O STF. Digitar no Google por STF. E o site deles é esse aqui, ó. HTTPS, dois pontos, barra, barra, portal, ponto, STF, ponto, jus, ponto, BR. É o site oficial do STF. Como é que você vai fazer a pesquisa? Note que aqui em cima tem várias redes sociais. Tem YouTube, Instagram, Facebook. E entre outros. TikTok, WhatsApp, enfim. Como é que você vai verificar? Primeiro, altera por notícias. E aqui você vai digitar por Twitter. O X, né? E aqui vocês vão ter uma base do que está acontecendo. Note que a última atualização foi há três semanas atrás. Não tem nada confirmado que o X, o Twitter, vai voltar. O STF confirma decisão que suspendeu o X, o antigo Twitter, em todo o país. Há duas semanas, duas semanas não, há três semanas atrás, está vendo? Já é de três semanas atrás. Você também pode pesquisar por X, X Twitter. Você vai entender, certo? É dessa maneira. Olha só. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, diz que neste sábado, dia 21, ontem, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, é de domingo, que o X, o antigo Twitter, poderá funcionar no Brasil, no país, no caso. Poderá. Ele não está afirmando que vai funcionar. Poderá. Se cumprir exigências legais e decisões judiciais. Idealmente, se o X, como qualquer empresa, tiver representação no Brasil, não é a primeira vez que o STF se pronuncia sobre o embate com o X, o antigo Twitter. O ministro já havia alertado que todas as empresas em funcionamento dentro do Brasil precisam submeter as decisões da justiça brasileira. Paulo, em relação à opção de usar a VPN, é proibido? Vamos lá. Em relação à VPN, o antagonista fala o seguinte. O uso extremado do X leva à multa, decide Moraes, sem definir o conceito. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do STF, determinou que quem fez o uso extremado do X, fala o que é o uso extremado. Se a gente fizer uma leve pesquisa no Google, fazendo uma leve pesquisa no Google, o que significa. Extremado pode ser, no caso, quem se extremou, quem é muito bom ou muito apropriado, seletou fora do comum. Extraordinário. Eu acredito que seja quem passou fora dos limites. Mas como o STF não informou do que se trata o uso extremado, vamos seguir aqui adiante. A proibição ainda tem. Ela foi dia 30 de agosto e poderá ser alvo de multa de R$ 50 mil diário. Moraes, entretanto, não definiu o conceito segundo a Folha de São Paulo. Os investigadores da Polícia Federal imaginam que isso se refira ao acesso ou publicações constantes da rede social. E ainda de acordo com a Folha de São Paulo, ninguém será multado em um primeiro momento. Aqueles identificados como tendo feito o uso extremado da rede serão notificados. E se repetir a conduta, aí sim, serão multados. Um exemplo, vamos supor que você foi notificado. A primeira. Quando você for notificado, você não vai pagar a multa. Eles só estão alertando a você. Agora, se você persistir no uso, aí sim, você vai ser multado. Então, é basicamente o que deu para entender. Então, não tem uma data prevista para a volta do X. E o uso da VPN está ainda proibida no Brasil. Eu precisei fazer esse vídeo, pessoal, porque tem muita gente dando fake news em redes sociais. Não acredite nisso. É tudo papo furado. Muita gente querendo engajamento em seus perfis. Certo? Muito obrigado pela sua participação. Aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Comente e compartilhe. Só ajuda muito. Quer se tornar membro? Seja membro e está logo aqui abaixo. Você tem acesso antecipado a vídeos aqui do canal. Tchau.